E aí já conseguiram então corre já deu bom é isso já amassaram GGF boa boa deu óbvio né irmão é isso caralho negócio da confiança é isso porra é isso para vocês parabéns você só hoje já ganhou mais ação que ela é mesmo na vida deles todas nossa